O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Amigos, esta mocinha que vai apresentar e vai falar pra nós agora, que nós vamos apresentar, é um furacão. Então, vocês precisam ver o trabalho que esta moça fez em Miami. Ela, milhares de pessoas, ela fez o público delirar. Então, e ela vai nos contar a trajetória de sucesso dela. Então, nós estamos muito contentes em recebê-la e levá-la até vocês. No último mês agora, nós estivemos falando na convenção de Miami, a Dayane também estava lá, como oradora. E nós nos qualificamos de amante em 1990... Nossa, já faz tanto tempo que eu nem lembro. Em 1996, eu acho, 95. Não, 93. E eu até brinquei com a Dayane, a Dayane estava assistindo a palestra. Porque quando nós nos qualificamos de amante, ela tinha 9 anos de idade. Veja a mágica desse negócio, né? Crianças que estão andando aí pela rua, serão os futuros diamantes. Ela, com 29 anos, já é diamante. Já tem negócio em mais de um país. Imagina o futuro lindo que ela tem pela frente. A Colômbia nos dá um belo exemplo. É uma fonte de inspiração. E mandou a sua representante para nos inspirar, para passar informação e para mostrar que é possível. Não importa a idade, não importa quando você começa, importa a decisão que você toma. Ela tem um conteúdo incrível e nós vamos, então, ficar de pé e receber com muito carinho, como somente os brasileiros sabem fazer, diretamente de Bogotá, na Colômbia, a nossa diamante, Dayane Maldiveso! Obrigada, obrigada. Bom, vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo. Parecem de meu grupo, eles, os que estão aqui. Esse grupo aqui é treinado. Uma boa barra. Bom, antes de começar, eu quero agradecer a os diamantes representados por a invitação. Antes de começar, eu gostaria de agradecer os diamantes aqui que me convidaram. Por a confiança de me ter aqui no palco. O único que vengo hoje a fazer, a única coisa que eu vou fazer, é compartilhar um pouco a minha experiência. e o que eu fiz nos últimos anos para chegar ao nível de diamante. Eu tenho quatro anos no negócio. Tenho 29 anos. Tenho 29 anos. Mas desde os 19 anos eu estou fazendo negócios tradicionais. Vengo de uma família de empresários. E há 10 anos eu montei a minha primeira empresa. E há 10 anos eu montei a minha primeira empresa. Uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade. Sou publicista de profissão. Eu sou publicitária de profissão. E há quatro anos firmei neste bendito negócio. E há quatro anos eu vi este negócio. Então, eu vou contar um pouco para vocês como eu comecei o negócio da Amway. E vou contar um pouco da minha experiência dos meus primeiros anos dos meus primeiros dois anos todos os erros que cometi todos os erros que eu cometi e os últimos dois anos que eu venho fazendo para poder chegar ao nível de diamante. Quantos querem chegar em dois anos a diamante? Quantos aqui querem chegar a diamante em dois anos? Ok. Saca papel e lápis e vamos arrancar. Te vou ler cinco pontos. Eu traje cinco pontos. Eu trouxe cinco pontos que me parecem muito importantes em o que eu fiz no meu processo para poder chegar a este nível. O primeiro ponto é dar-me conta em que negócio estou. Me dar conta de que negócio estou. Você sabe em que negócio você está? Você sabe sobre a sua corporação? sabe do quão grande é a Amway? Quando eu entrei nesse negócio há quatro anos para mim Amway era um negócio de fanáticos. Gente louca aplaudiam muito muito emocionados eram muito emotivos perseguiam a outros perseguiam outras pessoas um negócio de vendas um negócio de vendas por catálogo por catálogo Eu não queria fazer Amway. É mais, eu creo que dificilmente um niño dificilmente um menino quando chiquito diz quando é pequeno quando eu for grande eu quero ser um diamante da Amway Ninguém quase quer fazer um negócio como o da Amway As pessoas pouco a pouco vão se apaixonando por esse negócio Mas a percepção quando você entra é cedo As pessoas não querem fazer Há quatro anos a mim me apresentam o negócio Eu falei Eu não quero fazer isso Eu tinha minha empresa Eu tinha 30 empregados nessa empresa Eu tinha 24 anos Eu tinha prêmios por empreendimentos Mas tinha uma crise financeira com minha empresa Mas tinha uma crise financeira na minha empresa E eu estava buscando cerrar-la, liquidar-la E eu estava buscando encerrá-la liquidá-la E me falam desse negócio E aí veio esse negócio Assim que de entrada eu digo Não Assim que de cara eu disse não Mas quando eles começaram a falar da indústria e da corporação Amway Eu me dei conta que é uma grande corporação Que é uma grande economia que se formou através desse negócio Me falaram de todos os países onde eles estavam Todos os produtos que distribuía Todos os produtos que eram distribuídos Como é que eles fazem um negócio na Ásia na Rússia Quantas milhares de pessoas vivem disso E aí me dei conta que era um bom negócio E eu me dei conta que era então um bom negócio E decidi começar a hacerlo Então eu quis começar a fazê-lo Talvez aqui no Brasil não seja igual a Colômbia Mas em Colômbia não é muito boa a percepção Mas na Colômbia a percepção não é muito boa A primeira coisa que eu disse para mim mesma Nunca vou ser uma fanática da Amway Nunca vou dizer que quero chegar a Diamante Nunca vou dizer que me quero me tornar milionária Nunca vou ficar emocionada nos eventos Não vou chorar nesses eventos Mas eu vou ser diamante Mas eu também vou me tornar milionária Então vou começar Então vou começar a trabalhar E disse Se no meu negócio tradicional Trabalho 8 e 10 horas Eu trabalho de 8 a 10 horas E consegui montar uma empresa com mais de 30 empregados Como é que eu não vou levantar um negócio como o da Amway? E assim foi o meu pensamento quando eu entrei Deixar as emoções E tomá-lo como um negócio Me encanta a magia Me encanta a mística Me encanta a mística Me gostam os eventos Eu gosto dos eventos Me gostam das emoções que se manejam Mas isso é um negócio Mas isso é um negócio E como tal você tem que tomá-lo Então esse é o primeiro ponto que eu vou transmitir para vocês hoje Duas coisas que eu quero te dizer Que me ajudaram a mim personalmente para ser diamante E é que eu tenho a determinação para ser E tinha a determinação para fazê-lo A determinação para dedicar-me a isto Para a determinação para chegar a isto A determinação para dizer que este seja o meu projeto de vida E a segunda É que eu pus ação todos os dias Eu trabalhei todos os dias Não simplesmente me emocionei Nem sempre Nem sempre sonhei Não somente sonhava com os níveis Eu pus o trabalho para chegar E isso não muda nenhum negócio Em todos os negócios Porque eu não encontrei lá fora Um negócio como Amway Tem muitos negócios lá fora que dão dinheiro Muitos negócios lá fora podem te tornar você um milionário Mas diga-me que negócio Com tão pouco trabalho Com tão pouco trabalho Dá uma recompensa tão alta Como quando chegaste a diamante Como quando você chega a diamante Conoces o mundo Recorrido em todo o mundo Tens dinheiro Tem dinheiro Começas a conhecer gente Podes ajudar a milhares de pessoas A serem livres financeiramente Trasciendes em la vida das pessoas Transformando a vida das pessoas Te vuelves rico Você se torna rico Ajudando gente Ajudando pessoas Que negócio afuera te oferece isso? Que negócio aí fora que te oferece isso? Este negócio é impressionante Este negócio é impressionante Increível Incrível Assim que nesse primeiro ponto Em que negócio estás tu? É o primeiro ponto Em que negócio você está? Sabes em que negócio estás? Você sabe em que negócio você está? Sabes o grande que é a Amway? Você sabe o quão grande é a Amway? Sabes o que? Sabe do que? Tu e eu estamos no mesmo negócio Aparentemente É a mesma corporação São os mesmos produtos É o mesmo modelo de distribuição O mesmo plano O mesmo plano de compensação Tudo igual E por que eu sou diamante e você não? Porque o negócio que eu tenho na minha mente é maior O resultado que você tem é proporcional ao negócio que você tem na sua mente Um dia Um dia Um dia meu papai me disse Meu amor sabe que as pessoas ganham dinheiro conforme a como tenham sua autoestima Conforme ela tenha sua autoestima É assim O dinheiro que você ganha hoje é proporcional ao nível de sua autoestima Uau! Isso é uma grande verdade E é o mesmo nesse negócio Os teus resultados são proporcionais ao negócio que você tem na sua mente Se para você Amway é um negócio de dinheiro extra Você vai ter dinheiro extra Se para você Amway é um clube de superação pessoal Bem-vindo Estás em um clube de superação personal Está fazendo um progresso pessoal Você vai ter amigos Vai crescer como pessoa E já E é É isto Mas para você É um negócio gigante Que pode convertê-lo Potencialmente em milionário Potencialmente em milionário Você vai ficar milionário com isso Em que negócio você está Reflexiona sobre este primeiro ponto Em que negócio você está Faça uma reflexão sobre este primeiro ponto Em que negócio você está E você vai se dar conta de que prioridade você está dando Não exija ter mais resultados do que você não dá ao negócio Se quer um negócio grande Se você quer um negócio grande Trata-lo como um negócio grande Trabalha as oito horas que hagan falta para chegar a diamante a diário Aposta-lhe a este projeto Aposta-lhe Aposte neste projeto Milhares de pessoas têm demonstrado que sim é possível Por que não você Porque o seu negócio talvez seja pequeno Segundo ponto Depois que eu me dei conta do negócio que eu estava A seguinte pergunta era Será que vai funcionar para mim? Já sei que funciona para muitos Eu sei que funciona para muitas Que os russos são um hit fazendo isto Que os russos São muito bons fazendo isto Que os asiáticos são excelentes fazendo isto Que os asiáticos são bárbaros fazendo isto Mas funcionará para mim? Foi a segunda pergunta Foi a segunda pergunta que eu fiz E sabe quem respondeu a minha pergunta? Todas as histórias dos áudios que eu escutei E me dei conta Que tem gente rica fazendo Amway Gente que venia de um mundo tradicional exitoso e que agora só fazem Amway Gente que veio de uma vida profissional com êxito e agora com sucesso e agora faz Amway Me dei conta que tem gente que não sabe nem ler nem escrever E foram esmeraldas na Amway Me dei conta que tem gente que vem de um estado social humilde Tem gente que vem de um estado social bem simples humilde E se tornaram diamantes Tem um diamante em Venezuela que é ciego Tem um diamante na Venezuela que é cego Há milhares de colombianos que se estão fazendo esmeraldas Há milhares de colombianos que estão se fazendo esmeraldas Jovens Então, aí me respondi a segunda pergunta Funciona para todo mundo Se funciona para todos eles Deve funcionar para mim Não se requer um perfil especial Não te exigen Uma hoja de vida Não te exigen Hoja de vida Trabalho Experiência Não te exigen que você tenha um conhecimento prévio Não te exigen profissão Não te exigen que você seja um profissional um médico um advogado Não te exigen nada disso Não te exigen nada disso A única coisa que a Amway exige São ganas de fazer as coisas É vontade de fazer as coisas Gente sonhadora Gente que quiera sacar suas famílias adelante Gente que quiera trazer as suas famílias melhor Gente que quiera ser valiente e cumprir seus sonhos Gente que quiera cumprir seus sonhos e suas metas Gente que quiera transformar Gente que quiera transformar Sua vida Isso é o que te exige Amway É isso que a Amway exige Tem alguém aqui com esse perfil Ok, isso é o que te exige Amway É isso que funciona para ti É isso que você precisa Isso funciona para você Gente que está disposta Gente que está disposta a apostar tudo neste projeto de vida Só os que decidam são os que somente precisam decidir apostar neste projeto tudo vão chegar a diamante Não necessita nada mais Assim que me dei conta que funcionava para mim Assim eu me dei conta que para mim ia funcionar Porque funcionava para milhares de pessoas E hoje te digo E eu digo para você Funciona para ti Funciona para você Desde o ponto onde você está quebrado financeiramente Bem financeiramente Estando bem financeiramente Recién divorciado Recién divorciado Recién casado Recién casado Para todos funciona Para todos funciona Milhares de pessoas já demonstraram Milhares de pessoas Já demonstraram Isso Assim que nesse segundo ponto Te puedo dizer que funciona para ti Então o segundo ponto é Eu posso dizer Funciona para você Terceiro ponto Terceiro ponto Quando entrei neste negócio Como veia tanta gente emocional Como eu via tanta gente emocionada Em Colômbia As convenções são muito grandes E as pessoas São muito alegres Bailam Cantam Gritam Lloram Choram Tudo na convenção Se ponem felizes Ficam felizes No palco Os diamantes gritam Cien diamantes Na Colômbia E as 10 mil Personas Dizem E já Sou Uma E as Milhares de pessoas Dizem Eu sou Um São Muito Emocionais Hoje Estamos Calificando Ocho Novos Diamantes Na Colômbia Não São 10 mil Não 10 mil Então Quando eu entrei na EMA Eu percebi Que tem Muitas emoções Muita gente Querendo ser diamante Muita gente Querendo ser diamante Mas muito poucos Determinados a fazê-lo E algo E algo que decidi Conservar No negócio Sempre E você tem que Decidir Conservar O negócio Sempre Foi A inteligência Empresarial Que Desarrollou Foi a inteligência Empresarial Que eu desenvolvi E esse é o meu terceiro ponto Inteligência Empresarial Para poder construir Para poder construir Esse negócio Lo tomei Como um negócio Eu Peguei Como um negócio E te Vou dar Algumas Características De O que é A inteligência Empresarial Se tu Queres Qualificar Em Amway Se você Quer Qualificar Na Amway Tómalo Como um Negócio Trate Isso Como um Negócio Abre-lo Todos Os Dias É Es Es Existe Trabalho Para Todos Os Dias Se Queres Ter Seis Linhas Qualificadas A Platino Se Você Quer Ter Seis Linhas Qualificadas A Platino Tem que Trabalhar Em Seis Grupos Todos Os Dias Eu Desde que Entrei Nesse Negócio Trabalho Todos Os Dias Antes De Venir Estava Com Mis Socios Haciendo Cierre Por Skype E Por Correio Se Me Cruzou Esta Convención Pero Isso Não Quere Dicir Que Descuide Mi Cierre Tengo Que Trabajar Así Que Estava Haciendo Cierre Con Ellos En Hotel Cerrando Los Nuevos Platinos Fundadores Con Os Que Vão Para Can Cun E Não Importa Que Estar Aqui Brasil Tengo Que Haciendo Cierre Es Mi Empresa Es Mi Negócio É Minha Empresa É O Meu Negócio Aparte De Las Emociones Que Traiga Es Un Negócio Tirando A Parte Emocional É O Se Negócio Hay Muchas Beces Empresarios Llegan Y Me Dicen Ay Dayane Yo Casi No Auspicio Ok Yo Le Pregunto Quantos Planes Has Dado En Mes Ok Yo pergunto Para eles Quantos planos Você De No M 20 20 E Como Vais Auspiciar Con 20 Planes Todas Empresas Dependem De Números Para Querer Auspiciar Por Lo Menos 10 Personas Deberías Estar Dando Por Lo Menos 100 Planes Você Tinha Que Pelo Menos Dar 100 Planos É O Que Me Ensinaron Quando Montei A Minha Empresa Del 90% De Las Propuestas Que Pases De 90% Das Propostas Que Você Faz No Las Van Aceptar El 10% Quizás Te Salga Algum Negócio É 10% Mais O Que Aceita No Negócio Así Me Pensando Em Números E É O Mismo Acá Deben Dar Muchos Planes Para Poder Auspiciar No Puedes Estar Dándole Cantaleta Regañar Manivela Cuerda A Los Mismos Cinco Trabalhando Só Con Aqueles Cinco Con Os Mesmos Cinco Con Los Mismos Cinco Sócios Eso No Es Posible Trabalhando Sempre Con Os Mesmos Cinco Sócios Isso Não É Posible Vocês Queren Trabalhar Con Os Mesmos Cinco Seis Sócios No Tem Negócio Se Tienes Vinte Trinta Sócios Todavía No Tienes Negócio Se Tienes Cien Sócios Hasta Ahora Estás Empezando Un Negócio Este Negócio Depende De Números Es Una Empresa Como Qualquer Outra Afuera Las Empresas Tradicionales Dependen De Números Esta Empresa Também Porque O Melhor Em Lugar De Estar Lhe Rogando A Los Mismos Cinco Saia E Consiga Uns Cinquenta Quando Você Se Der Conta Não Está Nem Olhando Mais Para Cinco E Você Não Se Tortura Você Faz Um Negócio De Números Tem Muitos Números No Te Números Dá Muitos Plane Se Queres Tener Auspícios Estão De Acordo Com Com Se Me Estão Entendendo Ou Estamos Enredados Ok Outra Característica De Inteligencia Empresarial Todos Todos Negócios Exigem Uma Etapa De Construção Quando Eu Entrei No Negócio No Primeiro Més Califiquei O Nível De Prata No Terceiro Més Ao Nível De Oro No Sexto Més Eu Era Platino Rubi Ok E As Pessoas Diziam Uau E como Hiciste Isso Eu Digo Facturando Eu Fiz Aquilo Que Disseram Que Eu Tinha Que Fazer Eu Não Entendia Nada Eu Só Sabia Que Para Chegar A 21% Tenia Que Facturar Mais Ou Menos 13 A 14 Mil Dólares E Sem Entender Nada Trabalhei Todos Os Dias Para Poder Faturar Eu Dava Muitos Planos Eu Não Sabia Nem Direito O Eu Dizia No Plano Eu Só Dizia Que Era Um Excelente Negócio Era Uma Indústria Gigante E Assim Cheguei A Prata Trabalhando Não Fiz Nada Extraordinário O Único Extraordinário Que Hice Foi Trabalhar Todos Dias E Isso Que Eu Não Entendia Simplesmente Saí Todos Dias Para Dar Plano A Diferença Era Que Se Me Doía O Estômago Dava Plano Se Estava Chovendo Dava Planos Se Estava Um Dia De Muito Sol Dava Planos Se Estava Triste Dava Planos Se Estava Alegre Dava Planos Todo O Tempo Trabalhava E Por Suposto Cheguei A 10.000 Puntos Ao Nível De Plata Isso Não Tem Muita Ciência É É Um Negócio Tinha Que Trabalhar Então Eu Me Dei Conta Que Era Precisa Uma Etapa De Construção Porque Depois Que Cheguei A Prata No Mês Seguinte Ninguém Queria Fazer Pontos Ninguém Queria Trabalhar Então Eu Voltei Fiz Grupos Novos E Voltei A Chegar A Prata E Assim Eu Passei Os Dois Primeiros Anos Eu Patrocinava Pessoas E Matava As Pessoas Patrocinava Pessoas E Matava Pessoas Estava Na Etapa De Construção Não Entendia Nada Mas Trabalhava Ok E Me Dei Conta Que Amway E E Me Dei Conta Que A Amway Que O Negócio Da Amway Não É Tão Simples E Dije Como Raios Hago Para Chegar Esmeralda Ou Diamante Se Os Grupos Que Registro Não Faz A Mesma Coisa Que Eu Acontece Isso Ou Só Acontece Na Colômbia Ok Assim No Meu Terceiro Ano Nos Dois Primeiros Anos Aprendi Como Eu Podia Faturar No Terceiro Ano Eu Aprendi Que Tinha Que Que Tinha Que Se Quer Ser Esmeralda Ou Diamante Tinha Que Começar A Formar Líderes Não Ser Dayana Super Estrella Sino Tener Muitas Dayanitas Dentro Do Negócio Muitas Estrelas Dentro Do Negócio Assim Que Digo Uau Assim Diz Uau Já Construí A Primeira Etapa Que É Aprender A Facturar 10.000 Puntos Líderes Então Dije Ok Então Dije Ok Que Devo Hacer Para Encontrar Líderes E Aí É O Meu Quarto Ponto Quando Me Dei Conta Que É Um Negócio De Liderança Esse Veio O Terceiro Ponto Da Minha Inteligência Empresarial Não Emocionar E Trabalhar Mas Para o Quarto Ponto Você Precisa De Muito Mais Do Que Inteligência Empresarial Porque Tienes Que Começar A Formar Líderes Então Dije Ok Como Vou Começar A Formar Líderes Tengo Que Começar A Trabalhar Inteligentemente Eu Tenho Que Começar A Trabalhar De Forma Inteligente Não Simplemente Trabalhar Muito Sino Trabalhar Inteligentemente Não Só Trabalhar Muito Mas Sim Trabalhar Inteligentemente E Vieram Os Próximos Dois Anos No Negócio Começar A Buscar Líderes Para Volver Me La Entrenadora De Eles E Como Encontras Tu Líderes E Como É Que Você Encontra Líderes De De Unas Pequenas Características Do que é Um Líder É Uma Pessoa Que Sempre Tem Boa Atitude Essas Que Sorri Quando Tu Las Saludas São Essas Pessoas Que Têm Boa Atitude Frente La Vida Que Empece A Detectar Entre Mis Sócios Quem Tinha Boa Atitude Quem Sempre Sorria Me Me De Que O Líder É Autónomo É Autosuficiente Que O Líder Não Gosta Que Le Hagan El Traballo Para Ele Gosta Hacer El Traballo Então Comecei A Procurar Entre Meus Sócios A Quem Gostava De Brilhar Não Que Eu Fizesse O Traballo Para Ele Mas Que Ele Fizesse Traballo Sozinho Os Líderes Por General São Rebeldes Não Tragam Entero Não Fazem Tudo Aquilo Que Você Diz Que É Preciso Não Fazem Caso Facilmente Do Que Você Está Dizendo Eles Gostam Entender O Processo Eles Gostam Entender A Informação Eles Gostam De Entender A Informação Não Simplesmente Escutar O Que Você Está Falando Então Comecei Procurar Entre Meus Sócios Aquele Que Mais Punha Trabalho Sozinho Os Que Mais Escutavam CDs Os Áudios Qual Era Que Mais Leia Livros Qual Era Que Sempre Estava Em Todos Os Eventos Qual Era Que Hacia Cierre Sem Que Estivesse Lá Quem Tinha Palavra Para Los Negócios E Nesses Sócios Me Empece A Focar E Sabe Do Que Eu Me Dei Conta Que Não E Não Eram Muitos Que A Maioria Que A Maioria Eran Seguidores E Não Líderes Assim Que Me Dei Conta Que Este Negócio É 90% Massa Gente Muita Gente Relleno Sim Cheio De Gente Tem Muitos Sócios Emocionais Muitos Que Lloram Muitos Que Choram Poucos Que Trabalham E Deje De Torturar Me Me De Conta Que Isso É Uma Grande Verdade No Negócio Mas Você Também Não Vai Trabalhar Com A Massa Não Trabalha Com Um Mont De Gente No Montão A Sócios Emocionados Eu Los Quero Eu Os Adoro Em Todas as Reuniões Eu Abraço Eles Digo Que Gosto Muito Deles Que Vamos Para Lante Campeão Mas Não Trabalho Com Eles Sim Simplemente Eu Gosto Deles Porque Tem Que Gostar Deles Mas Eu Sim Trabalho Com Aquele Que Tem Perfil De Líder Trabalho Com Aqueles Que Eu Percebo Que Vão Colocar Ação Com Gente Que É Capaz De Fazer Equipes Que Sabe Que Vão Viver Desafios No Processo E Que Estão Dispuestos A Enfrentá-lo Trabalho Com Aquele Que Me Diz Dayane Este Mês Llego A Plata E Chega Assim Fazer Nada Ele Faz Qualquer Coisa O Que Tiver Que Fazer Mas Ele Cumpre A Sua Palavra Porque Desde Pequena Meu Papai Me Ensinou Que Ojalá Eu Não Necesitara Nunca Firmar Contratos Mesmo Que Eu Precisasse Assinar Um Contrato Sino Que Com Minha Palavra Não Precisava Assinar Um Contrato Mas Sim Só Com A Palavra As Pessoas Confiassem O Suficiente Para Fazer Negócios Com E Esses São Os Soxos Que Estou Buscando Somos Todas Pessoas Que Não Precisam Assinar Somente A Sua Palavra E Cumprem Seja Como Seja Aí É Onde Eu Vou Me Focar E Eu Tirei Uma Grande Carga De Cima Dos Ombros Porque Eu Me Torturava Muito Com Aqueles Que Não Faziam Nada Eu Sou Colérica Acelerada Um Poco Mal Geniada Um Poco Gênio Brava Geniosa Então Como Os Socios Del Montão Se emocionam Muito E Não Hacem Nada Eu Vivia Brava E Estresada Não Entendia Porque Prometiam E Não Cumpriam Porque Desde os Primeiros Meses No Negócio Vários Me Prometieron Que Iam A Ser Diamantes E Não Passava Nada E Não Acontecia Nada Assim Que Me Dei Conta Que Essa É A Natureza Do Negócio Que 90% São As Pessoas Emocionadas Pessoas Que Vão Fazer Pontos Mas Não Necessariamente Se Qualificaram Como Diamantes E Comecei A Enfocar O Meu Trabalho Nos 10% Nas Pessoas Que Sim Irão Se Qualificar Assim Que Algum Socio Meu Sai De Uma Convenção Emocionado Chorando Daiane Vou Ser Próximo Diamante Daiane Você Seu Próximo Diamante Desse Eu Tenho Medo Ok Eu Recuerdo Que Hace Unos Meses Eu Me Lembro Que Faz Alguns Meses Estava Em Miami Compartiendo Com Sus Duples Diamantes Fabio E Sheila Compartilhando Com Seus Duplos Diamantes Fabio Sheila Era Uma Convenção E Nesse Mesmo Fim De Semana Havia Convenção No Meu País E Estava Reconhecendo Um Socio Do Meu Grupo Como Novo Esmeralda E Foi Um Reconhecimento Muito Emotivo Então Todo Meu Grupo Estava Na Convenção Estavam Emocionados E Me Escreviam Por Whatsapp Ai Dayane Isto É Incrível Eu Vou Ser Seu Próximo Diamante E Eu Pelo Whatsapp Eu Respondia Para Eles Com Uma Carinha Dormindo Vamos Ver O Que Acontece O Tu Me Dices Por Ai No Fin Do Mês Quando Eu Estou Falando Del Cierre Aí Te Creio Aí Eu Vou Acreditar De Resto Não E Essa É Uma Cultura No Meu Grupo Nós Criamos Uma Cultura De Consciência Assim Eu Espero Que Desta Palestra Ojalá Te Puedas Conscientizar Você Talvez Possa Se Conscientizar Se Estás No 90% Se Você Está No 90% Daqueles Que Se Emocionam Daqueles Que Lloram Daqueles Que Choram Daqueles Que Saltam Daqueles Que Pulam Que Dizem Você Seu Próximo Diamante Ou Estás No 10% Dos Que Se Emocionam Saltam Pulam Choram Gritam Mas Trabalham E Vão Ser Diamantes Como está? Como você Está? É Bom Que Você Se Conscientize Que Suas Emociones Depois Desta Convenção Vão Ser Altas Todos Vão Querer Ser Diamantes Todas Amanhã Vão Escuchar Histórias Todos Hoje Vão Escuchar Histórias Recompensas Recompensas Muitas Coisas Que Deja Este Negocio Muitas Coisas Que Você Tem Nesse Negócio E Você Também Vai Querer Ser Diamante Você Vai Visualizar E Isso É Maravilhoso Mas O que Vai Contar O que Vai Importar Como Você Vai Estar Daqui A Duas Semanas Como Você Vai Estar Em Três Semanas Quanto Trabalho Vão Poner Quando Diga Que No Quanto Trabalho Você Vai Colocar Quando Disserem Que Não Quanto Trabalho Você Vai Pôr Quando Chove Quanto Trabalho Você Vai Colocar Triste Como Como Vem Quando Como Você Vai Estar Quando Tiver Um Desafio Isso É O Que Conta Não As Emociones Com Que Você Vai Sair Daqui Então O Quarto Ponto Entender A Natureza Do Negócio Entendi Que Só Os Líderes São Os Que Vão Se Qualificar Assim Que Mais Valia Que Trabalhar Somente Com Os Líderes Se Eu Quisesse Me Qualificar Porque Senão Eu Estar Muito Frustrada Todos Os Dias Dependendo De Das Emociones Dos De Montão E Essa É Uma Verdade Quinto 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 E Último Ponto Entrena Tu Mente Para Ganar Para Ganar As Mentes Ganhadoras Tienen Um Código Especial Têm Um Código Especial Fazem Algumas Coisas Especiales Empece A Entrenar Tu Mente Com Disciplina Comece A Treinar A Su Mente Com Disciplina Eu Tengo Quatro Puntos De Como Treinar A Mente Para Ganhar O Primeiro Ponto De Como Treinar A Mente Para Ganhar Es Que O Medo Sempre Vai Fazer Parte Da Vida Eu Me Dei Conta Entrenando A Minha Mente Para Ganhar Me Explico Quando Eu Queria Me Qualificar A Diamante E Esmeralda Todos Todos Dias De La Qualificação Tuve Miedo Eu Tive Medo Tuve Duda Tive Dúvida E Al Principio Pensava Que Isso Era Malo Pensava Que Isso Era Ruim Agora Me Dou Conta Que O Miedo Faz Parte Da Vida Não Você Não Vai Poder Deixá De Lado Mas Eu A A Trag O Medo Aprendi A Manejar O Medo A Tratar O Medo Então Não Se Sinta Mal Se Tem Medo Não Se Sinta Mal Se Vem O Medo Quando Você Quer Se Qualificar É Algo Natural O Que Você Tem Que Aprender É Treinar Sua Mente Para Controlar Esse Medo Para Que Você Saiba Que Os Medos Existem Mas Você Pode Sempre Ultrapassá-los Então Todos Os Dias Que Eu Sentia Medo Eu Dizia Para Minha Mente Não Está Acontecendo Nada Tudo Vai Ficar Bem E Não Me Sentia Mal Pelo Medo Que Eu Sentia O Medo Sempre Vai Existir A Dúvida Sempre Vai Estar Aí Não Te Assuste Com Isso Controla Controla Isso Faz Parte De Você Segundo Ponto Me Dei Conta Que As Mentes Ganhadoras As Pessoas Mais Sucesso No Mundo Assumem Riesgos Assumem Riscos Sempre Viven Assumindo Riscos Na Sua Vida A Mente Ganhadora A Mente Ganhadora Não Se Conforma Com Poco Por Isso Eu Me Dei Conta Que 90% De As Pessoas Prefieren Pouquinho Mais Fixo Não Querem Assumir Riscos Qualificar A Plata Melhor Doze Qualificar A Plata Melhor Ficar Doze Qualificar Esmeralda No No Es Mucho É Só Um Ano No No É Melhor Começar Com Poquinho As Mentes Ganhadoras Assumem Riscos Riscos Desafios Donald Trump Quebrou Cinco Vezes Na Vida Dele E Cada Quebra Que Pass E Cada Dificuldade Que Ele Passou Cada Quebra Finance Cada Crise Finance Cada Quebra Finance Cada Vez Que Você A Supera Ele Ficou Mais Milionário Assume Riscos Na Tem Medo De Assumir Esse Risco E Isso Eu Percebi E Quando Comecei A Treinar A Minha Mente Para Ganhar Dije Não Quero Fazer O Que Faz Todo Mundo A Mi Não Me Importa Que Nenhuma Mujer Sola Joven E Em Pocos Anos No Haya Llegado A Diamante Na Me Importa Que Uma Mulher Sozinha Não Tenha Solteira Nunca Chegado Diamante Na Colômbia Eu Vou Fazer E Sabe Do Que Tenha Estrutura Tenha Três Grupos Ao Ras Quando Cheguei A Esmeralda Os Outros Estavam Mortos E Decidi Criar Três Grupos Novos Patrociná-los Nutrí-los E Calificá-los Em Um Período De Um Ano Porque Eu Merecia Chegar A Diamante Em Março Quando Qualifiquei Esmeralda E Aí Comecei A Dar Planos Auspiciar Patrocinar Essas Três Novas Pernas Me Fiquei Me Disseram Tá Loca Eu Miser Eu Miser Estou Louca Com O Que Dizia No Mercado Não Fiz Caso Para O Que Dizia O Mercado Assume Um Ries Assume O Ries No Dijo Oh No 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 De Pronto Mejor Me Quedo Em Esmeralda Mais Alguns Anos E Empiezo A Generar Unos Grupos Solidamente Assume Assume Riesgo Decidi Lançar Para Essa Qualificação Porque Aprendi A Entrenar A Mente Para Ganhar E Me Dei Conta Que Se Eu Trenasse A Minha Mente Para Essa Qualificação Para Ser Diamante Iba Esforçar Todos Os Dias Iba Trabalhar Mais Porque A Meta Já Estava Ali Assume Riesgos Não Fique Com Medo Porque Doze Porque Doze Porque Não Prata Em Um Por Que Não Ouro Em Três Meses Porque Não Platina Em Seis Meses Porque Não Diamante Em Dezenas Vamos E Façam É Questão De Assumir O Risco E Começar A Colocar O Trabalho Começar A Treinar Sua Mente Para Ganhar Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki Sin Um Solo Peso Em Su Bolsillo Sem Dinheiro Empezou A Comprar Propriedades Porque Assumia Riesgos Porque Assumia Riscos E Se Tornou Multimilionário Assim Para 90% De As Mentes Ganhadoras Estão Locas Porque Sempre Alguém Ganhador Vai Estar Loco Para Alguém Que Não Quiere Ser Ganhador Assim Mais Vale Que Lá Fora Estejam Pensando Que Você Está Louco E Que Você Não Fique Igual As Pessoas Que Estão Lá Fora Porque Quando Não Faz Coisas Tão Loucas Está No Montão Terceiro Ponto Para Treinar A Mente Para Ganhar Ganha Confiança Em Você Mesmo A Maioria Das Pessoas Não Patrocina Não Registra Não Assina O Contrato Não Se Qualificam Porque Não Se Têm Confiança Para Você Fazer Este Negócio Em Níveis Grandes Necesitas Tenerte Confiança É Preciso Ter Confiança Porque Necesitas Influenciar A Milhares De Personas Para Que Façam Este Negócio Mas Ninguém Vai Se Deixar Influenciar Por Alguém Que Não Tenha Confiança Por Alguém Que Não Tenha Confiança Assim Você Tem Que Ganhar Sua Confiança Você Pode Fazer Mas O Primeiro Que Tem Que Acreditar É Você Aumente Seu Nível De Confiança Aumente Seu Nível De Influência Não Se Trata De Uma Forma De Dar O Plano Pode Dar Qualquer Plano Qualquer Plano Se Est Se Est Segura Se Te Tienes Confiança Se Você Tem Confiança Registras Você Vai Associar As Pessoas Auspicias Você Vai Patrocinar Isso Se Trata De Ter Confiança De Que Você Ganhe Confiança Para Você Mesmo Tem Uma Coisa Que Me Surpreendeu E Que 93% É Que 93% De Uma Conversação Entre Duas Pessoas Não São As Palavras Sino É O Que Transmite Não São As Palavras Sim 93% É O Que Você Transmite Para Ela A Energia Que Transmite E Os Outros 7% São As Palavras A Comunicação Efetiva Não Não Está Nas Palavras Está No Que Transmite Ao Outro O Que Transmite Ao Decir Ao Hablar Falar Assim Quando Você Transmite Quando Você Fala A Comunicação Efetiva É 93% Da Confiança Com Lo Que Lo Digas Com Aquilo Que Você Está Diz Não O Que Dices Então Você Pode Dizer Que Este É Um Negócio Maravilhoso Espetacular Mas Se Não Te Vem Confiado Se Não Te Vem Se Vem Não Vão Fazer Ganha Confiança Em Si Mesmo Você Precisa Ganhar Confiança Para Você Mesmo Para Poder Liderar Outros E Último Punto Para Treinar A Mente Para Ganhar Mantenha Sua Mente Informada Uma Mente Informada É Uma Mente Ganhadora Isso Quere Dizer Que Leia Muitos Livros Tienes Que Saber De Todos Os Temas Tienes Que Poder Saber Sobre Todas As Coisas Sobre Todos Os Negócios De Multinível Sobre Temas De Política Sobre Temas De Deporte Sobre Temas De Deporte Sobre Todos Os Temas Comece A Ler Comece A Ler As Mentes Ganhadoras Leem As Mentes Mediócras Não Gostam De Ler Aprenda A Entrenar Sua Mente Com Informação Os Livros Te Dão Confiança Os Livros Sobem A Autoestima Porque Te Sientes Com Mais Poder De Informação Comece A Escuchar Mais Áudios Venha Muito Mais Eventos Que Ojalá Seja Você Um Líder De Exemplo E Já Para Finalizar Isso Para Poder Se Qualificar Para Que Se Saibam O Que Você Quer Que Eles Façam Você Deve Fazer Primeiro Então Você Quer Ter Mais Gente Nas Orientações Empresariais Tu Queres Que Que Socios Leven Novas A Orientações Empresariais Tu Eres O Primeiro Que Deve Fazer Isto Queres Que Que As Pessoas Façam Volumen E Ganham Pontos Tu Eres O Primeiro Que Deve Fazer Tu Queres Ser Diamante Deve Ser O Primeiro Se Qualificar Platino Para Que Pelo Menos Seis Decidam Mas Você Deve Fazer Primeiro As Pessoas Não Vão Fazer O Que Você Diz Para Elas Vão Fazer Aquilo Que Você Fizer Então Treine Sua Mente Para Ganhar Seja Determinado Tome Ação E Qualifique-se Até Diamante Nos vemos na segunda parte Obrigada O Instituto de Negócios Emwey Agradece Sua Atenção Esperamos Que Esta Apresentação O Ajude A Alcançar O Sucesso Que Você Sonha O Segundo de Negócios Do No 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 Legenda por Sônia Ruberti